Música Olá, boa noite! Falamos ao vivo direto da Praça da Alfândega no centro de Porto Alegre, onde até o dia 17 de novembro acontece a Feira do Livro. E nós estamos aqui em frente à Praça de Autógrafos, neste que é o quinto dia de evento. Como vocês podem ver, está bastante movimentado. Este é um horário em que sempre tem bastante escritor autografando seus livros. E um dos lançamentos de hoje é o livro Diário de uma Boneca, que é da artista plástica Lia Mena Barreto. A edição foi apresentada ao público hoje à tarde, com uma sessão de autógrafos, seguida de roda de conversa. E a nossa equipe foi lá saber mais sobre este trabalho, que é inspirado na maternidade. Tudo começou sem a pretensão de se transformar em um trabalho artístico. A Lia resolveu fazer uma boneca com o material que estava sobrando no ateliê, como uma forma de continuar em atividade, num momento em que a sua dedicação era para a filha bebê. Mas então veio a segunda boneca, a terceira, até chegar a quatrocentas. Uma confecção por dia. Eu fazia com pano, o resto de pano, o resto de coisa que tinha na tele, se tinha lápis, eu fazia uma boneca com lápis. Então eu adorei o resultado, porque ele parecia uma paisagem, assim, de bonecas, né? Tem bonecas, assim, super mal feitinhas, outras são super bonitinhas. Dependia do dia que eu estava, assim, eu fazia uma boneca sem muito compromisso, sem pensar no que que iam achar, né? Era aliviado, eu nunca pensei que esse livro ia se transformar num livro, né? As bonecas foram doadas para a Fundação Vera Chaves Barcelos para compor o acervo da coleção Artistas Contemporâneos. Foi aí que a série Diário de uma Boneca virou livro ilustrado, publicado pela editora Libretos, dedicado, é claro, para aquela que inspirou o trabalho da artista. É um trabalho super carinhoso, né? E até, inclusive, no livro está para a Lara, porque eu quero dar aqui, dar uns créditos para ela, porque se não fosse ela, eu não teria feito o trabalho, né? O livro lançado nesta terça-feira pode ser adquirido por R$ 90,00 no estande da editora Libretos. E quem também está lançando o livro aqui na feira é a escritora Cláudia Tages, aqui ao meu lado. A novidade deste ano é o romance Masha. Há uma obra que conta a história de uma mulher que um belo dia acorda no corpo de um homem, gente. Cláudia, que história é essa? Boa noite. Oi, tudo bom? É, é isso. A coitada estava dormindo, acordou de sonhos e tranquilos, em vez de virar um inseto, virou um homem. E nunca quis ser um homem na vida, então realmente está difícil na vida para ela. E aí ela acaba sendo meio incompreendida, ninguém entende o que aconteceu, que tipo de dificuldade ela enfrenta? Ah, de repente teu filho acorda e a tua mãe virou um cara, mas que continua pensando como a tua mãe pensava. Então o filho fica meio, no começo não acredita, depois acaba acreditando, mas está difícil, assim, ela tem um trabalho, não querem mais que ela vá trabalhar, porque pode afastar os clientes. É meio sobre não se sentir quem tu é no corpo que tu estás, né? Pois é, falando sobre isso, essa parte de não se sentir à vontade com o corpo em que se tem, é também uma das coisas que acontece com pessoas trans. Foi uma das intenções suas dar visibilidade a essa causa? Foi sim, porque eu acabei de trabalhar num filme, de assistente num filme, que falou sobre esse assunto, e fora isso, assim, a gente, eu acho que tudo que a gente, os brancos, héteros, de uma classe social, né, que seja privilegiada, possam fazer pela inclusão das pessoas, eu acho que nesse momento a gente tem que fazer, né? Mas a minha ideia foi mesmo, assim, pensar, gente, que desgraça tu acordar e ter virado um homem. Eu não queria isso pra mim. É um drama, mas sempre tratado com bom humor, que é também uma característica, Su. É, é, é com bom humor, mas tem uma hora que começa a pesar um pouco, assim, né? Não é... é uma história engraçada. No começo a gente ri, eu acho, ou quem leu me falou que riu, porque tem aquele estranhamento, mas depois, botando no lugar da Celina, que é o nome da personagem, que começa a usar o nome do pai dela, que era Afonso, aí não fica tão engraçado. E tem também uma crítica ao nosso contexto político atual, né? Ah, tem, porque... Ah, é... Essa pessoa, a macha, ela só sendo muito macha mesmo, pra viver, né, diante dessa incerteza que a gente tá vivendo aí, quando não dessa violência de toda a ordem, né? Política, social, econômica. Acho que, de certa maneira, é um livro que é uma resistência, assim, uma forma de escrever contra coisas que estão me incomodando. E acho que estão incomodando todo mundo. Vamos mostrar um pouquinho também desse livro pros leitores e os telespectadores de casa, o livro Macha. Esse é o seu décimo segundo livro da carreira. E esse livro aqui, o Ivan Pinheiro Machado, que é o editor da LPM, ele super acreditou nele, assim, porque a história é completamente louca. E a gente fez essa capa linda de um artista chamado Gustavo Bilésimo. Daí, quando tu abre, tem a marcha diversa aqui. Cheia de pelos. Cheia de pelos. A gente tá bem feliz com esse livro. E pra gente encerrar, Cláudia, você também trabalha como roteirista, trabalha na TV Globo. Quais são os próximos projetos que estão aí? O que você tem em vista? Ou você pretende escrever mais também? Novidades no futuro? Ah, eu tô num programa atualmente, que ainda é um programa secreto, assim, e até por causa da conjuntura política, talvez ele nem saia. O último trabalho que eu participei foi o Filhos da Pátria, uma série que tá no ar agora, mas depois teve uma mudança de equipe e tal, mas foi meu último trabalho mesmo, regular, assim. E agora tem que ver o que vai acontecer, porque tá difícil. É difícil trabalhar com cultura, com literatura e com TV em tempos em que a gente... Muitas pessoas temem por restrições à expressão. Sim, sim. A gente sabe que tem uma ameaça aí que tá cortando tudo e todos, né? E botando no lugar das pessoas competentes e técnicas apadrinhadas, né? Enfim. Mas a gente tá tão na luta, né? Tão resistindo aí. É isso aí, então. Fica a dica. Um dos lançamentos aqui da Feira do Livro, Masha, da Gaúcha, escritora Gaúcha Cláudia Tages. Obrigada, muito obrigada pela entrevista. Valeu e boa feira pra gente. Boa feira pra nós. Obrigada. Bom, gente, também tem lançamento aqui na feira na área da educação, como a gente mostra agora na reportagem. Lançada durante esta edição da Feira do Livro, a coletânea é fruto da prática vivenciada em sala de aula por estagiários e pesquisadores da pós-graduação em orientação educacional do campus Cerro Largo da Universidade Federal da Fronteira Sul. O trabalho discute aspectos que envolvem a formação necessária na educação básica e os conflitos na educação. Os desafios que mais encontramos nas escolas têm a ver com a questão dos conflitos entre os estudantes. Por isso, o foco do curso esteve preocupado com essa questão da mediação de conflitos. Trabalhamos com a justiça restaurativa pra trabalhar as questões de bullying dentro das escolas, a questão do preconceito, da discriminação. A Isadora e o Enzo, que estudam no nono ano do ensino fundamental de igrejinha, vieram participar desta edição da Feira do Livro e estão atentos a esses novos desafios. Porque hoje em dia as redes sociais são muito mais chamativas para os jovens, porque eles conseguem conversar com as pessoas do meio social deles, só que sem precisar sair do conforto da casa deles. E quando eles vão pra escola, eles não têm isso, eles têm que prestar atenção na aula, têm que fazer atividades tema de casa, atividades... Eles não conseguem desprender da rede social porque é muito mais divertido pra eles. As escolas também teriam que ter um olhar pro pessoal de cada aluno, não só nas notas, porque a gente se forma como ser humano na escola. E não só como aluno estudando, aprendendo fórmulas e conjugar verbos e tal. Anseios que os profissionais da educação estão empenhados em tentar sanar através da pesquisa que envolve a prática educacional. Um desafio para garantir respeito às diferenças. Não basta somente a gente trabalhar e ensinar conteúdos científicos das áreas disciplinares, mas são esses conhecimentos que ultrapassam as áreas disciplinares, que têm a ver com a nossa vida social, a nossa vida política, a nossa vida cultural. A gente acredita que assim a gente estaria construindo um sujeito, uma pessoa com condições melhores de lidar com todos esses conflitos que a gente vivencia na contemporaneidade. Médico renomado e escritor. Esse é o doutor José Camargo, JJ Camargo, que também tem lançamento aqui na Feira do Livro. Ele é pneumologista e é conhecido no Brasil e no exterior também por ser uma referência no transplante de pulmões. Inclusive, foi o primeiro a fazer uma cirurgia entre vivos, transplante de pulmões, fora dos Estados Unidos, não é doutor? Referência aqui e na América Latina. Ele que é professor, trabalha na Santa Casa de Porto Alegre, mas que além de escrever livros na área da medicina, também escreve crônicas. E é um livro de crônicas que ele está lançando na Feira do Livro. O título é Se Você Para, Você Cai. Vou até aproveitar para mostrar. Temos em mãos aqui Se Você Para, Você Cai. O que o leitor vai encontrar nessa obra? Boa noite. Boa noite. Esse livro é uma coletânea de crônicas, a maior parte delas publicada no espaço do Caderno Vida, de Zero Hora, no fim de semana, e conta histórias de humanidade. Na verdade, não é uma história obrigatoriamente médica, mas que tem algum cunho de humanidade. Quando eu fui convidado para ocupar o espaço que era do Esclira em 2011, eu vi a chance de humanizar a medicina, de tentar, pelo menos, fazer alguma coisa para quebrar um pouco esse conceito, que eu acho que é muito desfavorável aos médicos, de que as pessoas estão sendo tratadas com frieza pelo médico. E não tem nenhuma situação em que a pessoa esteja tão carente de afeto, de carinho, de atenção, quanto quando ela está doente. A doença é uma divisória na vida das pessoas e elas precisam desse sentimento de parceria, de compaixão, de empatia, de solidariedade, que faz a medicina encantadora. Eu costumo dizer que os médicos que tratam doenças, eles logo descobrem que as doenças são muito monótonas, se repetem. O fascínio está no dono da doença, que é sempre diferente. E essa pessoa doente é a pessoa mais autêntica que existe, porque ela está assustada com o medo da morte, ela não tem ânimo, nem tempo, nem iniciativa de impressionar alguém. Não, ela é o que ela é. E o médico tem o privilégio, como nenhum outro profissional, de conviver com pessoas autenticadas. Isso faz com que, se em 10 anos ele não se tornar um especialista em gente, ele está subutilizando uma matéria-prima maravilhosa, que podia ter contribuído para torná-lo uma pessoa mais interessante. Tem muito um exercício de escuta no trabalho como médico. É, é verdade. Essa tendência atual de buscar a humanização para resgatar o charme da figura do médico antigo, é um esforço que as melhores escolas médicas do mundo estão fazendo. As melhores escolas médicas, elas têm colocado o termo de humanidades no currículo, para que o médico seja sensibilizado por literatura, por arte, qualquer forma de arte é um estímulo à humanização. E isso tem sido uma tônica rotineira nas escolas médicas modernas. Que tipo de história que o leitor vai encontrar? É verdade que a gratidão é um ponto em comum? São relatos de pacientes? Conta um pouquinho para a gente. Tem história de todos os sentimentos humanos. tem gratidão, tem amor, tem desamor, tem ódio, tem histórias de generosidade extrema, tem histórias de solidariedade comovente. E tem uma coisa que eu aprendi escrevendo, estabelecendo uma determinada linha editorial, é que as pessoas que se identificam com esse tipo de tema se sentem estimuladas à reciprocidade. E eu recebo com alguma frequência histórias maravilhosas de pessoas que passaram por uma experiência interessante e querem compartilhar. Por exemplo, eu recebi uma história de uma menina de 20 anos, trabalha numa loja de artigos femininos de luxo, e ela me contou que um dia, meio dia sozinha na loja, entrou uma senhora enorme, gorda, e ela entrou em pânico, porque ela sabia de antemão que naquela loja não tinha roupa para aquela senhora. E aí, ela ficou em suspensa até o último instante sem saber como explicar para ela que não tinha roupa até que a mulher se plantou na frente dela e disse vocês não têm GG aqui, né? E ela disse como que não? olha o tamanho desse abraço. A mulher só parou de chorar para admitir que ela não se lembrava de um abraço tão caloroso na vida. As pessoas estão muito, muito carentes. Um dos temas recorrentes nesse livro é solidão. Solidão é uma doença grave, recorrente, frequentíssima. Sabe que quando se fez um levantamento das consultas em ambulatórios de convênios, quer dizer, o indivíduo não precisa pagar a consulta, ficou muito evidente que a maioria das pessoas que consulta não tem doença. Elas estão lá para terem, teoricamente, um ouvido especializado em ouvi-las. doenças e essa é uma deficiência da medicina moderna. As pessoas não ouvem mais. Doenças não só do corpo, mas também da alma. Doutor José Camargo, muito obrigada pela entrevista, sucesso com o lançamento desse livro. Parabéns pelo trabalho sempre, sua fã, sei da sua dedicação e do trabalho delicado que é esse transplante de pulmões. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, gente. Bom, gente, como vocês podem ver, o movimento ainda continua bastante grande aqui na Feira do Livro, já é tarde, mas muita gente aproveita para vir fazer esse passeio aqui na Praça da Alfândega. E se você adiou a visita à feira por causa do mau tempo, olha, não tem mais desculpa, porque hoje o sol apareceu e a tendência é que amanhã o sol também predomine, como a gente mostra agora para você na previsão do tempo. O tempo será parcialmente nublado em quase todas as áreas do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. No noroeste e na divisa com Santa Catarina, a instabilidade se mantém, assim como em algumas partes da serra. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, variação entre 16 e 26 graus. Os termômetros irão dos 13 aos 24 em Santiago. No município de Antônio Prado, onde a previsão indica chuva à tarde, mínima de 15 e máxima de 26 graus. E a gente volta agora com uma curiosidade aqui da Feira do Livro. Numa época em que redes sociais têm uma grande importância na nossa vida, foi montado esse painel. É um painel, deixa eu mostrar para vocês, feito especialmente para uma selfie. A pessoa vem aqui, se posiciona, coloca a mãozinha com esses balões de livros, muitas ideias e muitos escritores famosos, inclusive alguns gaúchos como o Mário Quintana, também o Érico Veríssimo, e faz o seu registro da Feira do Livro. Fica então uma dica para você que vai fazer a visita. Esse painel fica ao lado da Praça de Autógrafos. E uma outra dica para você é de como mandar livros para pessoas, amigos ou familiares que moram no interior. Sabia que isso é possível? Dá uma olhada na reportagem. É possível enviar até cinco livros pelo valor de R$ 6,50. Eles serão despachados nos bagageiros dos ônibus que fazem linhas intermunicipais. O quiosque de encomendas rodoviárias fica localizado ao lado do Balcão de Informações na região central da Praça. No mesmo local, o visitante também pode comprar passagens para o interior do estado. Outro serviço oferecido na feira é o do Banco de Livros. Quem passar pelo estande localizado na área infantil pode deixar exemplares para doação. Eles passarão por triagem e serão distribuídos a projetos e instituições que promovem o acesso em sua leitura. E assim nós encerramos o nosso programa especial de hoje direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Mas amanhã tem mais ao vivo aqui direto da Praça Delfandega às sete horas da noite e também com outras informações nos programas Radar e Estação Cultura. Uma boa noite para você e até mais! e aí Música Música Música